Mas na cidade de Guanhães, em outro caso de feminicídio, o homem apontado pela polícia militar como suspeito de matar a mulher, está preso. A vítima foi identificada pelo nome de Nerislene Pereira Camilo, ela tinha 25 anos. Vítima e suspeito estavam separados há dois meses. A família dela chegou a registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Já o ex de Nerislene e principal suspeito fez uma queixa de ameaça contra o irmão dela, alegando que ele estaria o culpando pelo sumiço da mulher. Só que esse suspeito, depois de três dias, procurou a polícia militar e disse que matou Nerislene a facadas. Ele alegou ainda que entrou em discussão com a ex-companheira e perdeu o controle a atingindo com os golpes de faca. O corpo estava escondido em um sítio na saída de Guanhães para a cidade de São João Evangelista.